Dentro desse baile, eu vou quebrar geral Vá, vá, mozo, dormindo o mar Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar geral Vá, vá, mozo, dormindo o mar Ou derrubar, ou derrubar, ou derrubar tudo isso aqui Vou derrubar, ou derrubar, tudo isso aqui Vila do Pio Vila do Pio Vila do Pio Vila do Pio Vila do João pila pila do pila do pila do pila do pila do joao É prascula, é prascula, é prascula já Vila do, vila do, vila, vila do João Vila, vila do, vila do, vila do, vila do Piero e a vila do João Vila do, vila do, vila do, vila do, vila do João Vila do, vila do, vila, vila do, vila, vila do Piero e a vila do João Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão É da VM Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão Pra que matar primeiro, gostamos de torturar Morro do Barbante e a vila militar Rata de jet, vem fazer na mão, 9903, bicho quebra os alemão Morro do Barbante e a vila militar Morro do Barbante e a vila militar Atenção, atenção, todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir Rata de jet, vem fazer na mão, 10903, bicho quebra os alemão Música 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 Morro de um adeus, mas eu só quero pra dizer Quem manda? Morro de um adeus, mas eu só quero pra dizer Quem manda? Quem manda? Somos neonazistas, bondi de batedor Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador O KTT quebra quebrou Somos neonazistas, bondi de batedor Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador Somos neonazistas, bondi de batedor Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador O KTT quebra quebrou Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador O KT quebra quebrou Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador Fico sete dois, Santa Maru, São Salvador Bandeirou, 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 bandeirou TJP Bandeirou, bandeirou, bandeirou TJP E corte o corretor, acaba com o renascer A maior, a maior, a maior, a baixada Bandeirou TJP E me corte o corretor, acaba com o renascer A maior, a maior, a maior, a baixada Bate continência, que o sargento chegou Sete, sete, dois, se currou, CALI, quebra, quebrou Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Bate, cote nessa que o sargento chegou Bate, cote nessa que o sargento chegou Sete, sete, dois, se currou o caliqueira quebrou Bate, cote nessa que o sargento chegou Bate, cote nessa que o sargento chegou Campeão do inocente Bate continência que o sargento chegou Bate, bate continência que o sargento chegou 7, 7, 2, 5, ronca, ele quebra, quebrou 7, 7, 2, 5, ronca, ele quebra É DELUCAR, é DELUCAR, é DELUCAR, é DELUCAR, é DELUCAR Viemos, 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 viemos Do inferno, da bota, terror É DELUCAR, é DELUCAR, é DELUCAR É DELUCAR, é DELUCAR Viemos do inferno, da bota, terror General do casterro É DELUCAR, é DELUCAR, é DELUCAR É DELUCAR, é DELUCAR TAMOS CAPETA, VIEMOS PA' QUEBRAR 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 ANTO, 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 ANTO Mangueira é do barró Lat é da maconha São José do pó Lat é da maconha São José do pó Mangueira é do barró São José do pó Mangueira é do barró Lat é da maconha São José do pó Mangueira é do barró Ponte do mal Netifica o geral Quem manda? 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 Do mal Do mal A primeira A primeira A primeira Verde rosa é a mangueira A primeira instação Ponte do mal Ponte do mal Ponte do mal Ponte do mal E o maldito que expulsa o lado do ar Porro da mangueira, barreira e o arará Verde e rosa é a mangueira, a primeira estação A primeira estação Verde e rosa é a mangueira, a primeira estação Porro da mangueira, barreira e o arará Porro da mangueira, barreira e o arará Trio maldito que expulsa o lado do ar Porro da mangueira, barreira e o arará Bota no pente, solta um rajadão Nós somos combatente do Parque União Bota no pente, solta um rajadão Nós somos combatente do Parque União Bota no pente, solta um rajadão Nós somos combatente do Parque União Nós somos combatente do Parque União Bota no pente, solta um rajadão Bota no pente, solta um rajadão Nós somos combatente do Parque União Bota no pente, solta um rajadão Bota no pente, solta um rajadão Bota no pente, solta um rajadão Nós somos combatente do Parque União Bota no pente, solta um rajadão Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se tenta subir, se é sindicato e de novo Se tenta subir, se é sindicato e de novo Se tem pouco a gente causa no desluio Demorou formar a batalha Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o sapato na vida Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o sapato na vida Pois eles estão de olho, não é chapatão Não é chapatão, não é chapatão Pois eles estão de olho, não é chapatão Não é chapatão, não é chapatão Não é chapatão, não é chapatão Não, pouca gente Bate, machuca, faz o lado bicho chorar Pega, pega, pega daqui Pega, pega daqui Pega, pega daqui Pega, pega de lá Bate, machuca Bate, machuca Faz o lado bicho orar Bate, machuca, faz o lado bicho orar Opa, opa, é da Vila Operária Opa, opa, é da Vila Operária Opa, opa, é da Vila Operária É de Nova Iguaçu Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá É de Nova Iguaçu Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá Opa, 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 opa É da Vila Operária Bate, machuca, bate, machuca, faz o lado bicho orar Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá Opa, opa, pega aqui Opa, 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 op O pote quer quebra-se de verde Oh, só tem favor da GP7 e o macaco O pote quer quebra-cou Oh, só tem favor da GP7 e o macaco O pote quer quebra-cou Viemos do inferno e cortando o corredor GP7 e o macaco, o pote quer quebra-quebrou Viemos do inferno e cortando o corredor GP7 e o macaco, o pote quer quebra-cou Linha vermelha, área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Linha vermelha, área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Área de lazer Área de lazer Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver Terror de caixinha, quem não viu, para pra ver É isso, é isso, é isso monde? É isso, é isso burada É isso, é isso, éscenes luk À guess pro chaine Está quero ver, é isso É isso, vem sau Toda aura Mãe Toda aura Todainko Toda aura Linha vermelha, área de nazer Comparar com essa causada aqui, valeu Comparar com essa causada aqui Então tá legal, vamos expulsar geral O morro do jacaré é o comando bode do mal Então tá legal, vamos expulsar geral O morro do jacaré é o comando bode do mal Então tá legal, vamos expulsar geral O morro do jacaré é o comando bode do mal Corre seu verme que a gente votou O morro do jacaré 100% bolador Corre seu verme que a gente votou O morro do jacaré 100% bolador Solta então tá legal, solta então tá legal Solta então, solta então, solta então, solta então tá legal Solta então, 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 solta então Só que tão tá legal, bombô me expulsa geral O morro do jacaré é o comando bonde do mal Só que tão tá legal, bombô me expulsa geral O morro do jacaré é o comando bonde do mal Corre seu verbo e a gente botou O morro do jacaré é 100% bolador Corre seu verbo e a gente botou O morro do jacaré é 100% bolador O bonde da furna, piedade, abolição O bonde da furna, piedade, abolição O bonde da furna, piedade, abolição A ZZ mandou chamar, voltamos com prazer O bonde do vulcão antiga de CC&P A ZZ mandou chamar, voltamos com prazer O bonde do vulcão antiga de CC&P Acabamos com o raçã, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, OPB só tem guerreiro Acabamos com o raçã, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, OPB só tem guerreiro Acabamos com o raçã, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, OPB só tem guerreiro Pra passar em bom sucesso, tem que passar a baixada Que o Bode dá um bebê que só te deixa a ficar Acabamos com raça, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, o Bode só tem guerreiro Acabamos com raça, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, o Bode só tem guerreiro Pra passar em bom sucesso, tem que passar a baixada Pra passar e com sucesso tem que passar a baixada E vou te dar um bebê, desconto e te deixa apelar Gaitero, toca o negócio aí Gaitero, toca o negócio aí Gaitero, toca o negócio aí Acabamos com Rassan, no som do Gaitero Asfalto de bom sucesso, ó TV só tem guerreiro Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dende Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende 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 Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos, pros amigos, pros amigos, pros amigos, pros amigos, pros Dende Pros amigos do Dende Chega pra cá, pro meu lado esquerdo do ginásio Cardim, morro de jeito, o que isso, Guadalupe, que tá brigando aí fora Vamos gritar, é 200 reais, hein, compadre, vambora É a gente agora, hein, vai É mó do country, puxa, puxa Vai, 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 vai Parece um terremoto Faz o capital Faz o capital Faz o capital Aqui no negocio Quem manda é o Genéia, o Eurótico! Entra geral pra gritar, vai ganhar 200 reais, a gente vai fazer um churrasco, então todo mundo deve hoje. Entra geral! Carvim, morro do engenho, o Chris Guadalupe, que tá brigando aí fora, vamos gritar é 200 reais! É um terremoto! É um terremoto! É um terremoto! O bonde de cabo frio Enquanto em pode é o desespero Cabo, Cabo Fim De cabeça as bodas, surgimos da funabé Terrorista da ZZ, nosso bonde é mais de 100 Botamos para fora, se esconderam no banheiro Um bonde de caboclinho, quando invade eu desespero Um bonde de caboclinho, quando invade eu desespero Botamos para fora, se esconderam no banheiro Um bonde de caboclinho, quando invade eu desespero Faça a respeitar E fale o que quiser, o bonde de é dentro dos pretinhos de moneta Faça a respeitar E fale o que quiser, o bonde de é dentro dos pretinhos de moneta O bonde de é dentro dos pretinhos de moneta E fale o que quiser, o bonde de é dentro dos pretinhos de moneta O bonde de é dentro dos pretinhos de moneta Faça a respeitar E fale o que quiser, o bonde de é dentro dos pretinhos de moneta Faça a respeitar O bonde de é dentro dos pretinhos de moneta StarHead Deixa os caras tu brincar, não para Voltamos a reinar Cidade a uma, o terror do lado a Andamos de reta, viemos pegar mulher Lila, poli, chatuba, o bode do like é Andamos de reta, viemos pegar mulher Lila, poli, chatuba, o bode do like é Andamos de reta, viemos pegar mulher Lila, poli, chatuba, o bode do like é Andamos de reta, viemos pegar mulher E lá fora de chatuba o bodido leque é TUDE CHATUBEN Eu quero ver um monte de resa TUDE CHATUBEN Eu quero ver um monte de resa TUDE CHATUBEN TUDE CHATUBEN TUDE CHATUBEN Matamos de resa Vendo cega a mulher E lá fora de chatuba o bodido leque é Santa Clara, Lido e Rocinha 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 Deus que falou que eles estão bem Deus que falou que eles estão bem Deus que falou que eles estão bem eles estão finito e não perda pra ninguém Vamos sequestrar Sequesta os alemão, sequesta os alemão Deus, Deus que falou que eles tão bem Eles tão sinistro e não vem dar pra ninguém O pilaterrou, ai meu Deus do céu, cadê o moleque? Vamos sequestrar O pilaterrou, vamos sequestrar Ai meu Deus do céu, cadê o moleque? Ai meu Deus do céu, cadê o moleque? Deus te falou que eles tão bem Eles tão sinistro e não vem dar pra ninguém Parque Paulista Com a gente ninguém pode Primeira geração, lado a tomar sacode Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Parque Paulista Com a gente ninguém pode Primeira geração, lado a tomar sacode Parque, Parque Paulista Com a gente ninguém pode Não para, não, 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 não para Apenas um bonde pode ficar aqui dentro Apenas um bonde pode ficar aqui dentro Morro do Pinto Barroso praia do centro Apenas um bonde pode ficar aqui dentro Morro do Pinto Barroso praia do centro Apenas um bonde pode ficar aqui dentro Morro do Pico, Barroso, praia do centro Apenas um bonde pode ficar aqui dentro Morro do Pico, Barroso, praia do centro Morro do Pico, Barroso, praia do centro Morro do Pico, Barroso, praia do centro No Pitongo viemos pra detonar Quem vai querer carar? Quem vai querer carar? Batalhão de choque Batalhão de choque Quem vai querer carar? Quem vai querer carar? Morro do Pitongo Morro do Pitongo Morro do Pitongo Viemos pra detonar Quem vai querer carar? Quem vai querer carar? Batalhão de choque O bonde do popô O bonde do popô Já se consagrou de vez O urucano e o final Criança expulsa você Eu já não sei o que vou fazer Se acabo com o vale, hoje pulso o lado B Opa, opa, opa 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 Que destrói o vale inteiro Que destrói o vale inteiro Porro do kitunga que destrói o vale inteiro Que destrói o vale inteiro O poder de ser sinistro espalhando a maldição Só quem pode anovolando a destruir os alemão O poder de ser sinistro espalhando a maldição Só quem pode anovolando a destruir os alemão Só quem pode anovolando a destruir os alemão Destruir os alemão O poder de ser sinistro espalhando a maldição Só quem pode anovolando a destruir os alemão Destruir os alemão O poder de ser sinistro espalhando a maldição Andeira de Caxia 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 O poder de ser sinistro espalhando a maldição 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 Coelho da rocha quero ver batendo Foi de pé preparado, tempo pra invadir Ele pra se furir, eu vou do vodestir Então tu pega mulher, a nagba cofinou Todo bando em morelinho com ele Então tu pega mulher, a nagba cofinou Então tu pega mulher, a nagba cofinou Boi o nele, um esculacho 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 Boionel uns polachos Boionelns, Boionel uns polachos Boionel, Boionel uns polachos Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Boionel Esculacho Mineraizinho, sai pegando o lado B Afundamos Titanic, naufragamos o renascer Mineraizinho, sai pegando o lado B Afundamos Titanic, naufragamos o renascer Mineraizinho, sai pegando o lado B Mineraizinho, sai pegando o lado B Mineraizinho, sai pegando o lado B É o Titanic Mineraizinho, 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 sai pegando o lado B Mineraizinho, sai pegando o lado B Olha só no salão, morro do castre oriçado Duas maldiçãs Morro do, 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 morro do castre oriçado Tuas maldiçãs A maldiçãs A maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão, morro do castre oriçado Tuas maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão, morro do castre oriçado Tuas maldiçãs A maldiçãs A maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão, morro do castre oriçado Tuas maldiçãs A pleboizada que destrói no renascer Traça do padria Pereira 4-3-E Puro show Traça do padria Pereira 4-3-E Puro show A pleboizada que destrói no renascer Traça do padria Pereira 4-3-E A pleboizada que destrói no renascer Traça do padria Pereira 4-3-E Puro show Traça do padria Pereira 4-3-E Puro show Traça do padria Pereira 4-3-E Viemos do inferno Pra mandar no renascer Praça do padria Pereira 4-3-E A pleboizada que destrói no renascer Viemos do inferno Pra mandar no renascer No corre totó No corre No corre No corre totó Rua hoje é sinistral De via da porrada E bota o lado B no chão Poxa, bom dilema No corre totó No corre totó Rua hoje é sinistral De via da porrada E bota o lado B no chão No corre totó No corre totó Rua hoje é sinistral De via da porrada E bota o lado B no chão No corre totó Rua hoje é sinistral De via da porrada E bota o lado B no chão Poxa, bom dilema Agora é o terror Agora é o terror Agora é o terror Agora é o terror No corre totó Rua hoje é sinistral Corre Totó, o arroz é sinistral De via da porra, me volta lá do peno só Poxa, bom de leva Corre Totó, o arroz é sinistral Família cruzada e gosta dos alemão do fã Acabar com o baile e tocar do piano Família cruzada e gosta dos alemão do fã Acabar com o baile e tocar do piano Papadoteca, fulmina, luz e pulado vai tuar União da Jonathan, é a poupa do creia Papadoteca, fulmina, luz e pulado vai tuar União da Jonathan, é a poupa do creia Quem vai gostar mais? Papadoteca, fulmina, luz e pulado vai tuar Esse é a família, quem vai gostar mais? Papadoteca, fulmina, luz e pulado vai tuar Papadoteca, fulmina, luz e pulado vai tuar Obrigado! A festa e animada Quando alguém de lá gritou Caralho o que que é aquilo? Caralho o que que é aquilo? Caralho o que que é aquilo? Que bonde esse que chegou? É o lago do respeito Aqui no nega fulor Chaparral e assim que não Já se tira a nossa força É a tropa impiedosa Que acaba com a porra toda Caralho o que que é aquilo? Que bonde esse que chegou? É o lago do respeito Aqui no nega fulor Caralho o que que é aquilo? Que bonde esse que chegou? É o lago do respeito Aqui no nega fulor Chaparral e assim que não Já se tira a nossa força É a tropa impiedosa Que acaba com a porra toda Chaparral e assim que não Já se tira a nossa força É a tropa impiedosa Que acaba com a porra toda Acab... 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 Terror da zona norte não feito pra ninguém Moramos na pavo na terra de sadão Terra de, terra de, terra de sadão Terra de, terra de, terra de sadão Terra de, terra de, terra de sadão Terra de, terra de sadão Terror da zona norte não feito pra ninguém Moramos na pavo na terra de sadão Terra de, terra de, terra de, terra de sadão Terceira família gogó do pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Terceira família gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Terceira família gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Terceira família gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Salve o luar, ele é o nosso protetor Salve o luar, ele é o nosso protetor Gogó do bom pastor O bonde solto na cara Solto na cara Eu só quero a sua cara Não queremos a sua roupa Só queremos a sua cara Gogó do bom pastor O bonde do solto na cara Solto na cara Eu só quero a sua cara Gogó do bom pastor O bonde do solto na cara Solto na cara Eu só quero a sua cara Ah, meu olho roxo Ah, só tem puxão Soco na cara, eu só quero a sua cara Vagó do bom pastor, bandido soco na cara Soco na cara, eu só quero a sua cara Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Vamos lá, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Música Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus CPF é o... Antiga é demais CPF é o... A inveja machuca e faz você chorar 20 anos de união, do campi bomba ao fubá O caju do mal, o terror do chaparral 209, tem que respeitar Gasgaju, terror, do lado ar 209, tem que respeitar Gasgaju, terror, do lado ar O caju do mal, o terror do chaparral 209, tem que respeitar Respeitar, caju, erro do lado ar 2-0-9, tem que respeitar Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Guerreiro, 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 guerreiros da neve Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Cargo do tanque, asfalto, o cascadura O morro da caixa d'água, lá de jacaré-paguá É pra esculachar Largo do tanque, o chão do renascer É pra esculachar Largo do tanque, asfalto, o chão do renascer O morro da caixa d'água, lá de jacaré-paguá É pra esculachar O morro da caixa d'água, lá de jacaré-paguá O morro da caixa d'água, lá de jacaré-paguá É pra esculachar Largo do tanque, asfalto, o cascadura O morro da caixa d'água, lá de jacaré-paguá Rolinha solta o raçã Rolinha solta o raçã Popó com a trinele O bode do popó O bode do popó Rolinha solta o raçã Popó com a trinele Mas a nova cidade gosta É do 007 O bode do popó Rolinha solta o raçã O bode do popó O Fadir do Papo 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 O Fadir do Papo